Noites escuras sempre vem Me levam pra perto de ninguém Tão só não sei que caminho seguir Eu quero sim, você diz não Sempre na contramão Pra querer insistir no amor Que não vai dar mais certo Você me fez sofrer Não quero mais te ter Andando aqui por perto Chegou a hora que quero Rastro de mulher Bebendo toda noite Larga do meu pé Me jurou amor e não me deu valor E com o passar do tempo Só me trouxe dor Noites escuras sempre vem Me levam pra perto de ninguém Então só não sei que caminho seguir Eu quero sim, você diz não E sempre na contramão E sempre na contramão Pra que insistir no amor Que não vai dar mais certo Você me fez sofrer Não quero mais te ter Não quero mais te ter Andando aqui por perto Chegou a hora que quero Rastro de mulher Bebendo toda noite Larga do meu pé Me jurou amor e não me deu valor E com o passar do tempo Só me trouxe Chegou a hora que quero Rastro de mulher Bebendo toda noite Larga do meu pé Me jurou amor e não me deu valor E com o passar do tempo Só me trouxe Só me trouxe Chegou a hora que quero Rastro de mulher Bebendo toda noite Larga do meu pé Me jurou amor e não me deu valor E com o passar do tempo Só me trouxe Me jurou amor e não me deu valor